Eu quero ver o que você vai falar agora, ó, que tem uma notícia aí, né, muito triste, principalmente pra você, a Anitta tá quase namorando, é sério isso aí, ela tá namorando, e eu quero saber quem é o sortudo, que com certeza não é o Rômulo Neto, fala aí, não dá pra ser ele, hein? Não, não é o Rômulo Larendes Neto, o que seria algo também, assim, pra quebrar a internet, já pensou se a Anitta assume o namoro com o cara que falou que ela não tem o perfil pra casar, né? Mas não é o Rômulo, não sou eu, e nem metade dos homens que gostaria de ficar com a Anitta, né? E sim, Tiago Magalhães. Um rapaz de 25 anos, a informação foi dada pelo colunista Léo Dias, que sabe tudo, né, o Léo Dias, no blog dele também, no programa Fofocalizando do SBT, o Léo revelou que este rapaz de 25 anos é o sócio de uma empresa de eventos musicais e turismo, que eles estão saindo aí há mais ou menos um mês, começaram a sair no começo do mês, se conheceram nos bastidores ali do programa Música Boa, que é apresentado pela Anitta no Multishow, e recentemente também foram vistos aí em um evento de funk que ela costumava ir antes da fama na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, ou seja, a Anitta já levou aí o aferro às suas raízes, né, do funk lá no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? A internet começa a vasculhar a vida do cara, né, pra descobrir quem seria esse tal Tiago Magalhães. Então foi apurado que ele trabalha diretamente com o cantor Rodrigo Lampreia, que eu também desconhecia, né, mas trabalha. Grande Rodrigo Lampreia. Grande Rodrigo Lampreia. E é um dos sócios aí do Baile do Lampreia, junto, aí vocês vão conhecer, junto com a promoter Carol Sampaio. Promove grandes... Promove super legal aqui no Rio. É, promove grandes festas lá no Rio de Janeiro. É um cara que tá solteiro há... Descobriram tudo da vida do cara. Tá solteiro há dois meses, né, ou estava. É. É herdeiro de uma grande fortuna deixada pelos avós. Nossa. E já namorou a também famosa quem, né, a blogueira Marina Pumar. Ah, mas é que tem muita blogueira hoje em dia. É difícil rastrear todas, né. Mas você vai saber quem é, Paula, porque ela foi vista junto com o Justin Bieber. Ah, sei. Lembra naquele carro lá do... Aham, ela era uma das meninas que tava no carro do Justin Bieber. Quando ele veio aqui no Brasil. Ah, entendi. Agora, ele deve estar com saudades, né, porque a Anitta tá no Marrocos com a Pabllo Vittar gravando o clipe pra música Sua Cara. É. Aliás, tá muito engraçado os snaps da Anitta no meio do deserto, passando meio uns perrengues de ter que andar no meio do deserto pra gravar. Tá engraçado. Sim. Agora, segundo o Léo, não é o namoro. Não é o namoro, estão se conhecendo, estão saindo e pode ser que futuramente aí a Anitta assuma este relacionamento com o Tiago Magalhães, Edgar, destruindo o sonho do Vini. Do Brasil, eu acho. Do Brasil. Do Brasil. Enamorar a Anitta.